E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje nós veremos algo muito top aqui, muito show de bola mesmo. O que que é? Tá vendo esses botões aqui? Planilha A, B, C, D, E. Se eu clico nesse botão, ele vai lá pra essa planilha. Veja aqui embaixo a gente tem a planilha A, planilha B, planilha C, D e E. Vou clicar no botão planilha E. Cliquei, olha lá, foi pra planilha E. Lá eu vou clicar pra C. Ele foi pra planilha C. Olha aqui, tá vendo? Ah, eu quero ir lá pra planilha B. Clico no botão planilha B. Ele foi pra planilha B. Quero ir pro botão, pra planilha A. Clico no botão planilha A. E ainda, vou dar mais dois ensinamentos top pra gente. Um é o vai e para, que pode ser, aqui eu tô pulando entre planilhas, mas pode ser que eu queira pular ou ir pra uma célula específica dentro do meu próprio Excel, dentro dessa própria planilha aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar no vai e para, olha. Vou clicar, ele vai pra célula C5, tá vendo? Então, às vezes eu tô aqui preenchendo alguma coisa, e eu quero, depois que eu preencho isso, eu quero ter um determinado ponto na planilha. Entendeu? Eu clico no botão e ele vai e para, nesse caso aqui, na célula C5. No seu caso aí, você coloca o local que você desejar. E também vou ensinar a preencher com base em um clique e um botão. Nesse caso aqui, eu vou preencher a palavra teste aqui na célula C10. Olha só. Cliquei. Colocou lá a palavra teste. Também pode te auxiliar no preenchimento de algum tipo de formulário. Às vezes você não tem que correr até lá no final do formulário. Enfim, é um botão que você pode usar pra preencher qualquer informação, em qualquer lugar que você quiser, dentro da sua planilha. Eu vou clicar de novo. Clico no preenche. Preenche. Clico em esquerdo. Olha lá. A célula C10 foi preenchida com a palavra teste. Beleza, pessoal? Vou ensinar isso pra vocês. Vou ensinar também aqui como deixar o botão um pertinho do outro aqui, na mesma distância. Um pertinho não. A mesma distância entre um botão e outro. Alinhar na esquerda também. Vou ensinar. Pode ver que estão alinhadinhos na esquerda. A mesma distância um pro outro. Belezinha? Vou ensinar a formatar esses botões também. E bem passo a passo. Se você não sabe nada, mas nada de Excel, nada. Abriu Excel agora. Você vai conseguir fazer. E se você sabe bastante Excel, pode ir acelerando o vídeo. Pode ir clicando pra preenche. Vai conseguir fazer mais fácil ainda. Belezinha? Então, esse vídeo serve pra qualquer pessoa. Independentemente do seu conhecimento Excel. Beleza? Vamos lá? Mas antes, não se esqueça. Curta aqui o vídeo. Curta. O vídeo é top. Curta aqui. Se inscreva no nosso canal. Marca o sininho pra receber notificações. Todas as vezes tem novos vídeos. Sabe por quê? A gente fala de vários temas. Mas vários temas mesmo. Com certeza, algum deles será muito interessante pra você. Assim como esse aqui está sendo. Curta. Se inscreva. Marca o sininho. Beleza? Vamos lá? Bem, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente tem uma planilha zero bala. Zerinha. Do zero. Tá? Eu vou renomear aqui. Vou criar aqui as cinco planilhas. Conforme mostrei no início do vídeo. Aqui a minha planilha chama Cheat 1. Está em inglês. Às vezes a sua está em português. Você coloca o nome que você quiser aí. Eu vou clicar com o direito do mouse aqui. Vou em renomear. Vou colocar A maiúsculo, tá? O A maiúsculo. Vou colocar aqui mais duas, três, quatro, cinco. Vou renomear rapidinho aqui. Só pra gente ter uma orientação pra onde a gente está clicando e pra onde a gente está movendo, né? Renomear. D. Renomear. E. Aqui em cima eu vou escrever pra ficar uma orientação. Planilha. E. Aqui na C eu vou escrever planilha C. Na B eu vou escrever planilha B. E na A eu vou escrever planilha A. Beleza? Agora eu vou criar os botões. Vamos direto ao assunto aqui, pessoal. Aqui em cima, ó. Em. Inserir. Clico com o esquerdo do mouse no menu. Inserir. Ilustrações. Está vendo aqui? E vou aqui, ó. Formas. Formas. Clico com o esquerdo do mouse pra baixo na setinha. Eu vou escolher esse botão que tem essa forma. O retângulo com cantos arredondados. Você pode escolher qualquer uma dessas formas aqui, pessoal. Que vai dar certo também, tá? Vou escolher essa. Vou colocar aqui, ó. Clico com o esquerdo do mouse. Segure e arrasto. Beleza? Vou deixar aqui, ó. Ao soltar, soltar. Veja que enquanto está selecionada essa forma, que será o nosso botão. Aparece aqui em cima esse menu chamado forma de formato. Está vendo? Se eu clicar fora, ó. Desaparece ali em cima o menu. Se eu clicar em cima, aparece de novo. E é nesse menu que eu consigo fazer as formatações. Eu vou dar uma altura pra ele aqui, inclusive. Vou colocar, ó, 1,5 por 5. Está vendo aqui, ó? Pode ver que altera ali. Vou colocar 2, ó. Setinha pra cima, setinha pra cima, até 2. 2 por 5 centímetros é o tamanho desse botão. Nós teremos 7 desse botão. Então, eu vou pegar aqui e vou clicar em um Ctrl C com ele selecionado e um Ctrl V. Que eu pego lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Top, né, pessoal? Vou mostrar um negócio legal pra vocês aqui, ó. Vou pegar esse botão daqui, clicar com o esquerdo do mouse e com ele selecionado e arrastar pra direita. Esse outro também, clico com o esquerdo do mouse e arrasto pra direita. Pego este último aqui que eu coloquei e vou até aqui embaixo, ó. E solto. Olha que legal. Com esse botão selecionado, eu seguro o Ctrl do meu teclado e dou um clique com o esquerdo dos demais. Olha que legal isso. Vou mostrar pra vocês aqui um negócio bacana. Ou seja, eu selecionei esses 5 botões. Essas 5 formas que serão nossos botões. Eu venho aqui, pessoal. Tá vendo, ó. Alinhar. Tá vendo aqui, ó. Na forma de formato alinhar. Clico com o esquerdo do mouse e coloco aqui, ó. Alinhar à esquerda. Veja que todos ficaram à esquerda. Olha que mais top, ó. Eu clico com o esquerdo do mouse de novo e coloco aqui, ó. Distribuir na vertical. Tá vendo aqui? Olha que 10. Eles ficaram todos distribuídos na vertical. No caso aqui, o espaço não deu pra colocar todos dentro do mesmo... Sem que não tenham um intervalinho entre o outro. Eu vou selecionar aqui pra cima, mais esse daqui. E mais esse daqui pra baixo. E vou fazer de novo isso. Distribuir na vertical, ó. Rapidão aqui. A gente ganha um tempo. Selecionei de novo. É que não tinha o espaço suficiente pra ter um espacinho entre o outro. Vou de novo lá em alinhar. Distribuir na vertical. Agora sim. Olha que top, pessoal. Ah, que massa, hein. E agora eu vou querer colocar esse aqui na mesma linha desse. Então, eu seguro aqui. Seleciono com Ctrl... Aliás, segura a tecla Ctrl e seleciono esse outro. E venho aqui em alinhar de novo. E coloco alinhamento no meio. Só que ele puxou um pouquinho pra baixo. Tá vendo, ó. Ou seja, ele colocou no meio entre um e outro. Tá? Eu vou dar um Ctrl Z pra desfazer. Tá bom? Mas eu posso pegar esse aqui primeiro. Eu cliquei primeiro nesse. Seguro o ponto do mouse e vou naquele lá. Venho aqui de novo. E vou no... Alinhar parte superior. Olha lá. Viu? Ele manteve o outro ali. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Clico nesse. Seguro nesse. Venho aqui em alinhar. A parte superior. Olha lá. De novo. Vou clicar nesse. E aqui nesse. E vou alinhar pra esquerda. Olha que top, pessoal. Beleza? Isso aqui é uma forma de deixar os botões bem alinhadinhos. Agora vamos pro código. Aqui eu vou colocar um nome pra esse botão. Eu vou colocar o nome nele de... Planilha... Opa. A. Nesse eu vou colocar Planilha B. Nesse Planilha C. Nesse Planilha D. Nesse Planilha E. E aqui eu vou colocar... Vai e Para. Tá? E aqui eu vou colocar Preenche. Beleza? Não vou formatar os botões porque... É... É algo pessoal isso. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que formata, ó. Aqui eu posso escolher... As formas pra esse botão. E eu posso selecionar também todos e escolher a mesma forma. Olha só. Selecionei todos. Eu posso vir aqui em Página Inicial. Posso centralizar. O texto tá lá dentro. Centralizar. Olha lá que legal. Eu posso alinhar. Eu posso... Vim aqui no formato. E escolher um outro formato pra todos ao mesmo tempo. Vou escolher esse aqui. Olha lá como mudou. Também posso mudar a fonte. O tamanho da fonte. Pra 20. Belezinha? Vamos deixar assim. Olha só. Eu venho aqui agora. Eu clico com o direito do mouse em cima da minha planilha. O nome da planilha. Qualquer uma delas, tá? Vou colocar em cima da planilha A. Clico com o direito do mouse. Vim aqui com o esquerdo do mouse em Exibir Código. Nessa tela aqui, pessoal, ele abre aqui pra onde eu vou inserir o código que vai fazer, ao clicar o botão, eu fazer aquelas funções que eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Aqui estão os nomes das planilhas. Aqui estão os nomes das planilhas, ó. Planilha 1, ela chama A. Planilha 2, ela chama B. E assim vai. Se eu mudar o nome da planilha lá. Aqui, ó. Mudar aqui pra faturamento. Aqui vai ficar planilha 1 entre parênteses faturamento. O nome que eu coloquei lá. Então, entre o parênteses está o nome que eu coloquei lá. O planilha 1, ele nunca vai mudar. Tá bom? Nenhum planilha 5, nenhum 4. Certo? Eu vou criar aqui. Você vai clicar com o direito aqui em cima em Microsoft Excel Objetos. E vai em Inserir. E vai escolher Módulo. Tá vendo? Clica com o esquerdo do mouse em Módulo. Vai abrir essa tela aqui, ó. Que é o do Módulo 1. E aqui você vai colocar assim, ó. Opa. Public, espaço, sub e dá um Enter. Desculpe que faltou alguma coisa aqui na frente. Eu vou dar um nome pra esse public, sub. Vou colocar. Vou colocar botão underline 01. Esse nome que eu coloquei aqui, botão underline 01, você coloca o nome que você quiser. Que aqui eu vou colocar o código pro botão 1. Dou um Enter. E automaticamente ele já preencheu aqui com abre parênteses, fecha parênteses. E o Enter suba ali embaixo. Dou um Tab. Tá bom? Dou um Tab aqui. Pra poder organizar melhor. E aqui eu vou colocar o comando do botão 1. Que vai ser o meu primeiro botão lá em cima. Eu vou colocar assim, ó. Planilha 01, ou seja, essa aqui, ó. Planilha 01, ponto select. Pessoal, já tá pronto o código. Pode deixar só essa linha. Eu vou copiar esse código e fazer cinco vezes, ó. Ctrl C. 1, 2, Ctrl V. 3, 4, 5. Já fiz o código por cinco botões. E aqui eu vou só alterar aqui o nome dos botões, ó. Botão 02. Que aí você pode colocar o nome que você quiser pro botão, tá? Botão 03. Botão 04. Botão 05. Na verdade aqui eu não tô colocando o nome do botão. Tô colocando o nome dessa funçãozinha que eu tô fazendo aqui. De três linhas. Seis. Eu tô colocando com o nome de botões pra ficar mais fácil de eu atribuir os botões lá. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, ó. Ao clicar no botão 1, ele vai pra planilha 1. No botão 2, ele vai pra planilha 2. Eu também tenho que mudar o nome da planilha aqui, ó. No botão 3, pra planilha 3. No botão 4, pra planilha 4. Botão 1, 2, 3, 4, 5. Passou um aqui, ó. Botão 6 não tem. Apaguei o botão 6. E agora, pessoal, vou fazer um negócio muito importante, ó. Eu vou salvar, tá? Porque ao salvar, por que que é importante? Ao salvar, ele vai dar uma mensagem. Que é a seguinte, ó. Essa, olha lá, ó. Essa mensagem aqui, ó. O recurso a seguir não pode ser salvo em pasta de trabalho sem macro. Aí ele pergunta aqui, ó. Ele fala, na verdade, para continuar salvando como pasta de trabalho sem macro, clique em sim. Você tem que clicar em não, tá? É, resumidamente ou simplificadamente, isso aqui seria informações de uma macro. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Clicar com o esquerdo do mouse em não. E ao salvar, ao salvar, pessoal, eu tenho que colocar aqui, ó. A minha, o meu, essa minha planilha chama-se botões. Eu tenho que vir aqui, ó, nessa linha de baixo, onde está a pasta de trabalho do Excel. E escolher esta opção aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, tá vendo, ó. Entre asterisco.xlsm de macro. Eu tenho que selecionar esta opção e clicar em salvar. Aí ele volta lá para a tela, tá vendo aqui? E agora eu já posso atribuir a estes botões, a estes botões aqui, aquilo que eu coloquei lá, aquele comando. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do planilha A, do botão planilha A. Vou clicar com o botão direito e vou escolher esta opção aqui, ó. Atribuir macro com o botão esquerdo. E vou escolher botão 1. Porque o comando que está dentro do botão 1 é jogar para a planilha A. E faço assim para os demais, ó. A, B, clico com o direito. Atribuir macro, botão 2. A, C, botão 3. A, D, botão 4. Clico com o direito do mouse e atribuir macro com o esquerdo, botão 4. E a, E, botão 5. Clico com o direito do mouse e atribuir macro. E escolho aqui o 5. O que vai acontecer, pessoal? Ao clicar no botão chamado planilha A, ele vai fazer este comando aqui, ó. Planilha 1, select. Entendeu? Vou voltar lá e fazer isto aqui para vocês, ó. Pode ver que ao passar o mouse em cima, já fica com uma mãozinha, ó. Já mudou a forma do cursor do mouse, ó. Vou clicar no A, vai continuar na planilha A. Eu vou clicar no B, vai para a planilha B. Olha que top, pessoal. Vou voltar lá, vou clicar no C. Vai para a planilha C. Vou voltar lá, vou clicar no D. Foi para a planilha D. Vou voltar lá, vou clicar no E. Foi para a planilha E. Aí, o que eu faço aqui? Vou, clico com o direito do mouse aqui. E seguro o CTRL. Vou clicando com o esquerdo do mouse. Selecionei os 5 botões, dou o CTRL-C. Clico na planilha B, dou o CTRL-V. E ajusto aqui onde eu quero, né. Vou deixar aqui por enquanto. Não, vou ajustar aqui. Vou ajustar bonitinho aqui, ó. Lá na coluna E. Clico aqui no C, dou o CTRL-V. Clico aqui no... Deixa eu ajustar mais para cima aqui. Clico no D, dou o CTRL-V. Deixa eu ajustar mais aqui. E assim eu faço aqui na planilha E também. Ou seja, todas ficaram com os botões. Então, se eu quero ir lá para a planilha A, clico aqui. Lá na planilha A eu quero ir para a planilha B, clico aqui. Lá na planilha B eu quero ir para a D, clico aqui. Lá na planilha D eu quero ir para a E, clico aqui. Beleza, pessoal? E agora eu vou lá para a planilha A. Vou clicar com o esquerdo do mouse aqui. E agora eu vou fazer esses dois botões aqui. Que também é coisa super simples, tá, pessoal? Super simples mesmo. Eu vou lá naquela tela que eu não fechei, que está aqui ainda. Mas, ah, eu fechei. Se você fechou, não tem problema. Você vem de novo aqui em cima do nome de qualquer planilha. Clica com o direito do mouse e vai em Exibir Código com o esquerdo do mouse. E ele vai aqui, ó. Para a planilha A vai vir em branco. Você vai falar, poxa, perdi meu código. Não, você não perdeu. O código está aqui dentro do módulo 1. Dou um clique, dois cliques, um clique duplo dentro do módulo 1. E já abre aqui para mim de novo o código. Vou copiar esse último código. Vou dar um CTRL C. E aqui no final eu vou dar dois ENTERs, dar um CTRL V, dois ENTERs e dar um CTRL V. Eu vou fazer o botão 6 e o botão 7. Que são aqueles outros dois botões que ficaram lá. Vou botar aqui para vocês verem. Que é o vai e para e o preenche. Certo? O vai e para vai ser o botão 6. Então eu vou apagar esse comando aqui. E eu vou colocar o seguinte comando, pessoal. Vou colocar RANGE RAN de navio GE. Abro parênteses. Coloco aspas duplas. E vou colocar aqui C5. Aspas duplas de novo. Fecho parênteses. Coloco o ponto. Escrevo SELECT. Tá? O que eu estou fazendo aqui, ó? RANGE é um intervalo. Eu poderia colocar aqui C5, dois pontos, D5. Ele ia pegar esse intervalo. Como eu coloquei só uma célula, que é a C5, ele vai selecionar a célula C5. Eu vou lá e clicar no botão 6, ó. Primeiro, claro, vou clicar aqui no vai e para. Vou clicar com o direito. E vou atribuir macro para ele. Atribuir macro. Que é o botão 6. Então, eu acabei de colocar lá. Então, ou seja, ao clicar no vai e para, ele vai aqui para a célula C5. Olha só. Vou clicar no vai e para. Olha lá, que legal. Se eu estiver aqui, eu clicar no vai e para e vai para a célula C5. Como eu comentei lá no início do vídeo, se você quer um atalho para alguma tela específica, você pode fazer esse botão. E o preenche, pessoal, é a mesma ideia. Muda pouquíssima coisa. Eu venho aqui de novo no código e o botão 7 vai ser o preenche. Eu vou escrever a mesma coisa. RANGE, abro parênteses, abro aspas duplas. No caso aqui, agora eu vou colocar C10. Lá na célula C10, aspas duplas de novo, fecho parênteses, ponto. Só que agora, ao invés de colocar o SELECT, que é seleciona a C10, eu vou colocar VALUE. V-A-L-U-E, espaço igual. Ou seja, o valor da célula C10 vai receber, coloco entre aspas duplas. Vou escrever aqui, teste. Uma palavra super inovadora. Super, vamos lá, teste. Ou seja, se eu atribuir aquele botão lá, esse código, quando eu clicar nele, a célula C10, está vendo aqui, vai receber a palavra teste. Vamos lá, testar. O preenche, vou clicar com o direito do mouse. Venho aqui em atribuir macro com o esquerdo do mouse. Vou escolher o botão 7, que é o código que eu fiz lá. Agora eu clico aqui fora. Quando eu coloco o mouse em cima, já faz. Ali o cursorzinho muda para uma mãozinha. Ou seja, a célula C7, deixa eu ver qual eu coloquei lá. C7, já esqueci. C10, C10 vai receber 7. Teste. Aqui, essa célula aqui. C10 vezes teste. Vamos testar? Ah lá. Vou apagar. Clico lá. Dou um DEL. Apago. De novo eu clico. Beleza, pessoal. Como prometido, no início do vídeo, bem passo a passo, bem mastigadinho para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça. Curta, se inscreva no nosso canal. Marque o Ninho para ter notificações toda vez que tem novos vídeos. E até o nosso próximo vídeo.